Olá a todos, me chamo Gonçalo, e estou aqui para vos falar daquela famosa forma que toda a gente conhece, do E igual a MC ao quadrado, toda a gente diz que é forma, do incline, e blá blá blá. E eu quero explicar qual é a verdadeira forma, e porque é que essa forma está incompleta, e eu preciso de vos explicar isto, antes de passar a outros vídeos, para vocês terem de saber isto. Em primeiro lugar, vocês conhecem a forma do E igual a MC ao quadrado, só que eu não tenho aqui resumida, mas digamos que é isto, é o E igual a MC ao quadrado, em que o E é a energia, e o M é a massa. O C é constante no nível de sol, no nível de sol da luz, ao quadrado, ok? Só que esta forma está incompleta, porque esta forma só se aplica a objetos parados, sem momentum. A forma verdadeira, inteira, digamos assim, ela está correta, mas só é usada para objetos que estão parados, ou seja, estou aqui parado, a servir para um objeto, como eu, que não está a mexer, ok? Para um objeto em movimento, temos de usar a forma completa. A forma completa é, 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 é ao quadrado, igual a MC ao quadrado, tudo ao quadrado, mais, Pi si, tudo ao quadrado, ou seja, o Pi é para o momentum, e o C é da constante universal da velocidade da luz, não é? Isto ao quadrado, e aqui a massa vezes a constante de C, que é a velocidade da luz, ao quadrado, tudo ao quadrado, e, e, como é que vocês reconhecem disto? Vocês olhando para aqui, vão-se lembrar, quem assistiu matemática, etc., que, algo ao quadrado sendo igual à soma de duas coisas ao quadrado, vão-se lembrar do teorema de Pitágoras, ou seja, qualquer forma que seja feita assim, pode ser representada através de um triângulo. E aqui temos que a energia, que é a hipotusa, não é? A hipotusa é, a hipotusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, a hipotusa, sem nada, é igual à raiz da soma do quadrado dos catetos. E nós podemos representar isto assim, isto é, nitidamente, um triângulo, porque a matemática é a linguagem universal, e nós, uma forma destas, podemos representar num triângulo. E isto é um exemplo de como o universo é criado de forma ilimétrica, é matemático, é matemático, a imagem disso é a linguagem universal. Nós temos aqui o E, que é a energia, que é a hipotusa, é o ar maior de um triângulo reto, estão a ver, 90 graus, triângulo reto, e vamos pôr aqui o MC ao quadrado, massa vezes velocidade ao quadrado, e aqui embaixo o PC, que é o momentum vezes a velocidade. Isto é a forma inteira da relatividade, da quantidade, para isso, desculpem lá, isto é a forma inteira do E igual ao MC ao quadrado, porque essa aplica-se a objetos que estão parados, porquê? Porque o momentum é, imaginem, se eu estou parado, por exemplo, se este objeto está parado, é ou não tem momentum, não está em andamento, porquê? O momentum, o momentum de um objeto, pode ser definido como massa em movimento, ou seja, o objeto a mexer, quando um objeto tem massa, como isto tem massa, e isto está a mexer, tem momentum, ok? Porque tem a sua massa em movimento, por isso o E igual ao MC ao quadrado só descreve objetos com massa, peço desculpa, objetos que não estão a mexer, ok? Porque assim, se um objeto não estiver a mexer, se um objeto não estiver a mexer, o P passa a ser zero, logo o PC é zero, o resultado, o E, como isto é zero, o E vai ser impunido para aqui, ou seja, vai ficar assim, é igual ao MC ao quadrado, ok? Se pelo contrário, ele não tivesse qualquer massa, fosse tipo um fotão de luz, e tivesse momentum, então aí a massa era zero, o E caía para aqui, e aí teríamos E igual ao PC, Ok? Pronto. Pronto, isto é um objeto com massa, ok? Isto é um objeto com massa, e quando ele está parado, podem usar a forma E igual a MC ao quadrado. Quando o objeto está em movimento, então, nesse caso, o objeto passa a ter momentum, passa a partir daí não podem usar só esta forma, porque se o objeto tem momentum, o PC não é zero, não podem ter isto, aí neste caso, tem a ter isto, 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 ok? E eu depois, no outro vídeo, já agora preciso falar uma coisa. Eu falei como, por exemplo, um fotão de luz, por uma razão, porque um fotão de luz, há vários tipos de fotões. Os fotões são como agentes de transportadores de radiação eletromagnética, e há muitos tipos de fotão, de fotões, não é? Por isso, eu falei um fotão de luz. Agora, podemos dizer, por exemplo, quanto mais... Eu isso irei falar no outro vídeo. Eu vou falar no outro vídeo, vou falar no outro vídeo, porque razão é que nunca poderemos chegar à velocidade da luz, tendo como base isto. Porque esta, com esta fórmula e esta representação geométrica da fórmula de E igual a mc ao quadrado, eu posso-vos explicar porque é que é impossível um objeto com massa chegar à velocidade da luz. Com massa, não é um fotão de luz, esse que chega à velocidade da luz facilmente, eu já irei explicar porquê. Vejam o vídeo que eu irei colocar na descrição, ou no fim do vídeo. Eu espero que tenham compreendido isto. Saibam qual é a real forma da Einstein. Esta é a forma que dá, que é a origem, dá para aplicar a tudo. A partir dela, se não houver movimento, temos o E igual a mc ao quadrado. Porquê? Porque o E ao quadrado é igual a mc ao quadrado. Óbvio que os portais quadrados temos E igual a mc ao quadrado, ok? E se não houver massa, passamos a ter E igual a PC, ok? Pronto. Espero que não haja dúvida de essa questão desta fórmula. E é uma coisa muito básica, mas que é preciso vocês saberem antes de passar a outros vídeos. Se tiverem dúvidas, comentem. Eu acho que nós vamos ter. Se gostaram dos vídeos, façam like, partilhem. E se inscrevam no meu canal para estar atento a todos os vídeos, ok? Adeus.